Olá, meu nome é Cláudio e hoje nós vamos conversar sobre a dengue. A dengue, então, é uma doença febril, aguda, caracterizada principalmente pela febre, pelo aparecimento súbito de febre. A pessoa está muito bem, assintomática, e de uma hora para outra ela começa com um febrão. Não é uma febre baixa que vai aumentando, é uma febre alta, então de aparecimento súbito e acompanhada, geralmente, de sintomas como dores no corpo, que a gente chama de mialgia, dores articulares, dores de cabeça, uma dor de cabeça que tem como característica uma dor retroorbital, então uma dor atrás dos olhos, que é muito característico do quadro de dengue, falta de apetite, cansaço, fraqueza, e em alguns casos pode ainda ser acompanhada de náuseas, de vômitos, e depois de dois dias, três dias, podem surgir na pele manchas vermelhas, que a gente caracteriza, chama de exantema, que é uma outra característica da doença, no caso da dengue. A dengue, ela é considerada uma doença bifásica, então ela tem duas fases. A primeira fase, que é a dengue clássica, então ela é caracterizada por esse quadro, de febre alta, de início súbito, 39, 40 graus, dores no corpo, dores articulares, mais cansaço, prostração, a falta de apetite, e como eu falei, pode surgir o exantema, as manchas pelo corpo. Essa é a dengue clássica, ela dura em torno, essa febre não dura muito tempo, são dois, três, quatro dias de evolução. Geralmente, do terceiro ou quarto dia de evolução do quadro clínico, a tendência é que nós tenhamos dois caminhos. Ou o paciente evolui para a cura, para a melhora, então os sintomas vão amenizando e ele vai evoluindo para uma melhora clínica, ou o paciente pode evoluir para as complicações da doença, que aí é a chamada febre hemorrágica da dengue. Ela é chamada de febre hemorrágica, mas não necessariamente a pessoa tem que sangrar. Podem surgir, nesse terceiro ou quarto dia em diante, sangramento de nariz, que a gente chama de epistaxis, podem surgir sangramentos nas gengivas, podem surgir aparecimento de petequias, que são pontos vermelhos, por extravasamento de sangue na pele, ou manchas maiores, as chamadas equimodas, como hematomas, e isso caracteriza a evolução dessa fase para uma fase de complicação, que seria da dengue hemorrágica. E o risco maior é a evolução desse quadro para um quadro grave, onde a pessoa começa a ter o extravasamento de líquido do leito capilar, dos vasos sanguíneos, porque o vírus ataca a parede dos vasos, aumentando a permeabilidade vascular, ou seja, o vaso deixa extravasar líquido para fora do seu interior. E aí a gente tem sintomas como taquicardia, pele fria e pegajosa, quedas do nível de pressão, podendo evoluir até para um choque, um choque que a gente chama hipovolêmico, que é a queda da pressão por perda de líquido dentro do sistema circulatório, e que é sempre precedido por uma dor abdominal muito intensa e chegando a complicações neurológicas, coma e ópteos. A dengue tem quatro sorotipos. Então, o dengue 1, 2, 3 e 4. São quatro sorotipos diferentes. Toda vez que eu tenho o desenvolvimento, todos apresentam o mesmo quadro clínico. Toda vez que eu tenho a contaminação por um dos vírus, por um dos sorotipos, eu desenvolvo imunidade, eu desenvolvo defesa permanente contra aquele sorotipo. Então, eu posso ter dengue quatro vezes na vida. E toda vez que eu sou novamente infectado por um sorotipo diferente, os riscos de complicações aumentam. O período de incubação do vírus é de cinco a dez dias. E depois desse período de incubação, eu começo até a viremia, que é a multiplicação desses vírus no meu organismo, e aí a presença dos sintomas. Então, da picada, eu posso ter um período de até dez dias de incubação, e aí começa o período de viremia, que é a presença dos sintomas clínicos. Quando eu sou, daí, transmissor do vírus também. Se o mosquito me picar no período de viremia, ele vai carregar para uma outra pessoa o vírus da dengue. Então, o mosquito, o Aedes aegypti, ele é o vetor do vírus. Ele transmite o vírus da dengue. Não é porque eu fui picado por um Aedes aegypti que eu vou ter dengue. O mosquito, ele só vai me transmitir a doença se, antes ele tiver picado outra pessoa que estava com a doença. Eu usei uma seringa, compartilhei uma seringa com uma pessoa que tinha uma doença. O mosquito é como se fosse uma seringa contaminada. Então, ele carrega o vírus e ele transmite de uma pessoa a outra através da picada. É um mosquito que tem hábitos, geralmente, diurnos, e que transmite a doença para qualquer pessoa, para qualquer faixetária. Então, não tem um grupo de maior risco. Todos estão suscetíveis à picada do mosquito. O tratamento, ele é simples para a dengue clássica. Repouso, hidratação vigorosa, muito líquido, muito líquido mesmo. Soro, via oral. E o uso de analgésicos e antitérmicos, exceto aqueles que contêm ácido acetil-sensílico e exceto o uso de anti-inflamatórios que podem piorar o quadro clínico. Como já é bastante falado, já é bastante batido, todo ambiente que possa acumular água parada, seja ela limpa ou suja, é um reservatório para o mosquito. Todo ambiente onde eu tenha água parada, qualquer ambiente que forme uma pocinha de água, seja uma garrafa, seja um pneu, seja um pote de alimento de animal, vasos de planta, tudo o que se fala, água de piscina não tratada, caixa d'água descoberta, todo local que contém água parada é criador para o mosquito. O mosquito tem uma característica de uma sazonalidade, então ele deposita os seus ovos e aqueles ovos ficam ali até viáveis por até um ano. Então, numa próxima época de chuvas e de caloura, as larvas declodem naquele ovo e aí o mosquito se reproduz e volta a circular e transmitir a doença. E a conscientização tem que partir de todos, né? Porque se eu tomo os cuidados na minha casa, mas o meu vizinho não toma, ou o terreno é abandonado e tem lixo, é criador para o mosquito e é risco para todos, para quem não tem o cuidado e para quem se cuida também. E chegando a complicações neurológicas, coma e o óbito. Então, dengue é uma doença perigosa, dengue é uma doença que mata porque ela complica e a gente tem que ficar muito atento à evolução do quadro.